Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de decoração aqui no cantinho do café e hoje vou mostrar tudo para vocês o que eu vou utilizar. Já está tudo limpinho por aqui. No vídeo de ontem eu compartilhei tudo com vocês, aqui a mega faxina que eu fiz. Organizei tudo, coloquei tudo no lugar e hoje vamos fazer aí com calma, com tranquilidade a nossa decoração nova aqui do cantinho do café. Vai ser com itens na cor preto e também alguma coisa em branco e bambu e vocês vão acompanhar tudo aí. Lembrando que eu deixo todos os links no box de informações e no primeiro comentário desse vídeo. Também vou deixar aqui passando o arroba lá da rede vizinha. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, vou ficar muito feliz em receber vocês por lá também. Agora vou virar minha câmera, vou mostrar aqui na mesa, já separei tudo que eu vou utilizar. Vou compartilhar com vocês e vamos montar o nosso cantinho do café juntinhos e aí na sequência eu faço um tour aqui da cozinha bem atualizado de tudo como está. Ok? Então agora sem mais enrolação, vem comigo acompanhar esse vídeo. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente como está a minha cozinha aí antes da nossa mudança. Vai ter algumas mudanças ainda aqui nessa decoração, então acompanha aí tudo no decorrer do vídeo, tá? E agora vamos para a nossa decoração aqui desse cantinho, que é o nosso cantinho do café. Bora que eu vou mostrar tudo para vocês o que eu vou utilizar na nossa decoração. Vou começar mostrando aqui para vocês, então, os itens que eu vou utilizar no nosso cantinho do café. Vou usar essa bandeja que é da Tramontina, eu mostrei no vídeo de comprinhas para vocês. Vou usar esse kit de latas, que é o kit com três, essa aqui para cooks, para café e para açúcar. Vou usar aqui esse mancebo, né? Esse porta-xícaras. A nossa garrafa da Lior, essas plaquinhas eu vou colocar aqui na cozinha para decorar, ali nessa parede ali. Aqui o meu açucareira, preto também. Aqui a meleira. Aqui os nossos quadrinhos. É o kit com quatro, é igual o que eu já tinha aqui, branquinho, que eu coloquei lá na garagem. Agora, eu vou colocar esses em tons de preto. Mas, dessa vez, eu não vou usar essa fita que vem, que é deles, tá? Que essa fita aqui, ela acabou estragando ali o meu papel de parede. Eu vou usar a minha fita, que é 3M também, mas eu acho que ela não vai estragar aí o meu papel de parede, tá? Que eu troquei no vídeo de ontem, como vocês viram. Aqui, vou colocar essas colheres aqui que eu comprei na Achein. Vou colocar aqui para decorar lá o cantinho do meu fogão, que eu achei que ficou um pouquinho pobrinho lá, sem decoração. Só tem um vazinho. E vou colocá-las aqui dentro. Esse casalzinho aqui eu vou usar ali no cantinho do café, vou ver como vai ficar. Vou colocar a plaquinha também no cantinho do café. Peguei aqui essas canecas de capotino, quero ver como que vai ficar. Aí, eu vou colocar ali, vou fazer, vou encher as latinhas ali, tudo com vocês. E aí, vamos fazer o passo a passo aqui juntinhas. Acabei esquecendo de mostrar para vocês essa plaquinha aqui de cantinho do café que eu comprei aqui na minha cidade. Vou ver como que fica ali também. E as xícaras também eu não tinha pego. Peguei agora aqui para mostrar para vocês, tá? Por isso que eu falei que vai ficar aí tons de branco, bambu e preto. Mas vocês vão acompanhando aí tudo passo a passo. Já coloquei aqui, ó, as fitinhas, ó. Como eu falei, a minha também é 3M, tá? Só que eu acho que ela é um pouquinho menos... Ela tem um pouquinho menos cola que essa aqui, tá? Porque eu fui remover as outras e eu acabei tirando o papel de parede. Então, por isso, eu coloquei agora aqui nas laterais e eu vou usar essa minha. Que é aquelas que eu sempre coloco nas placas decorativas lá nos quartos. Coloquei aqui nessas também e aqui na plaquinha do cantinho do café também, tá? Então, agora eu vou fazer a reposição aí e vou colocar o açúcar e o biscoito ali e o café. E aí vamos montar o nosso cantinho. E aí 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 Aqui eu vou deixar as duas fitas, porque a parede aí não tem problema de estragar, né, que é revestimento cerâmico. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Aqui, então, ficaram as xícaras, né, xícaras de chá, mas aqui em casa a gente acaba usando pra café, tá? E pra chá também, mas não importa a xícara que for, a gente toma café, toma chá, toma caputino, tudo assim. Aqui, então, as xícaras, aqui ficou esse arranjinho, coloquei também aqui, igual lá. Tá? Essa aqui é um jogo americano, da Shein, coloquei, achei que deu todo um toque especial aqui, com a cor branco. Coloquei essa plantinha artificial, eu retirei aquela que eu achei que tava muito alta aqui, tá? E aí, aqui também teve mudancinha, trouxe os pratos pra cá, acabei tendo dozinho de guardar, porque eu achei que ficou bem lindo esse âmbar aqui, com os pretos. E trouxe o meu passarinho, que eu já mostrei pra vocês aí, o meu passarinho na cor terra, cota, eu coloquei aqui com esse triguinho, achei que ficou um charminho aqui, ó. Eu não tinha uma bandejinha, então, coloquei nessa tábua aqui, decoração, e achei que ficou bem legal. Aqui continua tudo igual, eu ainda não comprei a água, só na segunda-feira que eu vou repor. Aí, essa plantinha volta lá pra garagem. E aqui na mesa, coloquei novamente aqui o caminho de mesa que eu tinha tirado, né, que a mesa tava toda cheia aqui com as decorações. E devolvi a plantinha que tava lá no cantinho ali, eu mantive sem nada, tá? Vou deixar assim, que geralmente eu coloco escorredor ali, ou aquele paninho pra escorrer a louça. Então, vai ficar assim a nossa decoração, contem pra mim aí se vocês gostaram. Agora eu vou mostrar um tour aí pra vocês, bem detalhado, da nossa cozinha prontinha. Já estava esquecendo de mostrar pra vocês aí, os meus quadrinhos decorativos, coloquei aqui na parede, ficou bem lindo. Não quis colocar na mesma altura das chaves lá, que eu achei que ficou muito alto, tá? Eu preferi deixar eles assim, ó, na altura, ali do azulejo, achei que ficou melhor, tá? Eu gostei bastante, embora quando eu comprei, como eu comentei com vocês, eu não li a descrição e achei que era maior, tá? Mas ficou bem bonitinho assim, e quando eu enjoar muito, eu troco, né? Eu gostei bastante, eu gostei. E já aproveito pra agradecer, acompanhe, o carinho e a amizade de cada um de vocês. Mostrei toda a minha decoração do cantinho do café, mostrei as mudancinhas ali que eu acabei fazendo. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, de contar pra mim aí o que vocês mais gostaram aqui nas minhas decorações de hoje, o que vocês fariam diferente, se ficou legal. Eu gosto muito dessa interação com vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo!